Fala pessoal, tranquilo? Estamos de volta, mais um vídeo da sequência de tutoriais AeroClub Voa Brasil. Sempre lembrando a todos que o link da playlist dos tutoriais está na descrição, beleza? Uma sequência de vídeos aí para quem está iniciando e para quem também já está em um nível mais alto, tem muita informação importante, beleza? Pessoal, vamos dar sequência aqui então, parte 2 do vídeo Speed Flap, beleza? Velocidade e Flap. Então o primeiro vídeo foi com o Cessna, mostrando aí as configurações do Cessna e do 737, tanto o 700 quanto o 800. Mostrei como é que a gente vai reduzindo a potência e encaixando os flaps, tá? Sempre enfatizando os detalhes de peso, beleza? E também a margem de 10 nós para mais ou para menos. Então assista o primeiro vídeo, tá? Esse aqui é o segundo. E vamos então mostrar aqui configurações de flaps da família A300 até o 20, beleza? 18, 19 e 20. E também do Embraer 190 e Embraer 195. Então vamos lá? Sempre importante a gente olhar aqui a questão do peso da aeronave, tá certo? Peso total da aeronave, a gente sabe que não devemos nem decolar e nem pousar se estiver passando do limite, né? M-T-O-W, decolagem e M-L-W, limite de peso aí para o pouso, tá certo? Então a gente vai começar a encaixar a flap na aeronave, né? Tanto para decolagem quanto para pouso, respeitando aqui as restrições, tá certo? Então, vou mostrar aqui a imagem da família A300, né? E depois a gente olha a do Embraer. Então vamos ler aqui a observação. Estou colocando em todas as imagens, tá certo? Velocidade, né? Velocidade flap Pode ter alteração referente ao peso da aeronave e tamanho da pista, tá certo? Ou seja, você vai ter que olhar no aeroporto que você está, se você está com a pista curta e também observar aí a sua configuração de peso, né? De acordo com o seu plano de voo, beleza? Sempre deixando aí bem claro essa situação. Então a gente vai fazer aqui esse exemplo, né? Observando aqui, pode ser usado tanto para o A318, A319 e A320, tá certo? Não coloquei o A321, mas pode também se considerar aí velocidades e flap, tá? Dessa mesma configuração. Pessoal, Airbus pode decolar, tá? Pode decolar com o A318, A319 e A320, pode decolar tanto com o flap 1, beleza? Pode decolar com o flap 2 e pode decolar também com o flap 3. De acordo com a pista, né? A gente está ali no aeroporto Santos Dumont, dependendo aí do seu plano de voo, vai decolar com o flap 2, beleza? Tranquilamente, até um flap 3, se for necessário. Então, para decolagem você pode utilizar essas configurações aqui, tá? Pouso, né? Speed flap, quando você está se aproximando do aeroporto e começa a baixar os flaps de acordo com o que você vai reduzindo a velocidade. Então, eu coloquei aqui, ó, com algumas margens, tá? Então, a gente pode usar entre 230 a 220 nós, já encaixar a flap 1, beleza? Então, tem aí a margem dos 10 nós, né? Tanto para mais quanto para menos. Com 210 nós, 200 nós e 190, tá? Não coloquei o 210, mas pode considerar. Você já pode encaixar aí um flap 2, tá certo? 180, né? 190, 180, tá? A gente pode encaixar aqui um flap 3, beleza? Bem tranquilo, né? 170, 160 nós, você já pode encaixar flap full. Lembrando, tá? Que você vai descer a sua velocidade, de acordo com cada aeronave, né? Até 130 nós. Então, de 160 até mais ou menos aí um 130, 125, o A318 mesmo, ele faz um pouso tranquilo aí com 125 nós. Então, a partir de 160 para baixo, vou colocar aqui só um exemplo, tá? 130 nós, você já vai estar com flap full, beleza? Então, quiser tirar um print da tela, quiser anotar, aí é a critério de cada um, né? Lembrando, pessoal, que essas questões, né? Eu já mostrei do Cessna, mostrei do 737, 700, 800. Agora, estamos aqui no Airbus, beleza? E essas questões de flap é só para você não colocar um flap de forma errada. Por exemplo, você reduzir a sua aeronave lá para 180 nós, né? E começar a colocar flap 1, beleza? É o que acontece bastante, né? E também, uma velocidade muito alta, utilizando aí um flap 3, por exemplo, né? Está ali a 240 nós e querer já colocar um flap 3. Então, essas questões aqui é mais para você ter uma base, beleza? Conforme você vai reduzindo a aeronave. E lembrando também que você pode utilizar essas configurações em qualquer simulador, tá? Qualquer simulador que você estiver utilizando. Então, explain, prepare, fly simulator, beleza? Você pode estar colocando essas configurações. Então, estamos aqui já alinhados aqui na pista 2R do aeroporto Santos Dumont. E vimos lá que podemos decolar tanto com flap 1, tá? Quanto com flap 3, caso queira, né? Mas respeitando aí a configuração do peso da aeronave. Posso decolar com flap 2 tranquilamente aqui, beleza? Então, vamos para a potência. Vamos subir a aeronave. Lembrando, né? Quanto menos flap, mais pista você precisa, beleza? Quanto menos flap, mais pista. E quanto mais flap, você vai subir aí com uma velocidade menor, né? Já decolamos. Positive rate, gear up. Mantenha a subida, acelera mais um pouco. Flap 1. Mantenha a subida. Flap up. Tranquilo. E é importante também prestar atenção, né? Que quanto mais flap a gente coloca aqui, ó. A aeronave, ela tem a tendência de inclinar muito aqui o nariz, né? De acordo com o ângulo aqui de subida. Então, fiquem prestando atenção aí no seu... No seu vertical speed, tá certo? Senão, ela vai lá para 4.000, né? Igual foi aqui. E aí, a gente tem que fazer a correção aí e descer o VS. Tranquilo? Então, decolagem, né? Só para a questão mesmo de exercício, de exemplo. Flap 1, 2 ou 3, você pode decolar. E agora, a gente vai fazer aqui uma redução de velocidade. E encaixar os flaps, né? De acordo com os exemplos que eu dei. Esperar só a aeronave alinhar. Então, vamos lá. Redução de velocidade e flap. Lembrando, pessoal, que geralmente quando a gente começa a reduzir a aeronave, a velocidade, colocando... A gente vai estar descendo, né? Então, é importante isso porque a aeronave também mantém um grau de inclinação aqui, ó. Um pouco menor, beleza? Do que quando a gente está voando nivelado. Então, eu vou deixar aqui por enquanto em zero. Vamos reduzindo. Então, 230 a 220 nós, flap 1. Então, 230 a 220, flap 1, né? Posso ir até 210 aqui? Pode, tá? Não tem problema, não. Aquela questão, né? Tem uma margem de 10 nós para mais ou para menos, tá? É difícil a gente saber exatamente, né? Qual a velocidade e qual o grau de flap ideal. Beleza? Então, vamos lá. 200 nós, flap 2. Flaps 2. Vai reduzindo, né? De acordo com a sua aproximação. Posso descer aqui para 190 com flap 2? Pode, tá bom? Sem problema nenhum. Posso voltar para 200 nós com flap 2? Pode também. Mais um pouquinho. Vamos reduzir mais. 180 nós. Ou 170 nós. Flap 3. Flaps 3. Beleza? Daqui para baixo, agora, ó. 160, 150, até 130 nós. Flap full. Beleza? Então, reduz aí 160. Quiser manter um pouco também em flap 3, não. Tem problema. A gente presta atenção em uma coisa. Se você observar que o grau de inclinação aqui está subindo muito, né? Que, ou você precisa aumentar um pouco a sua velocidade, ou diminuir ou aumentar o flap. Isso aí vai depender bastante, tá? E outra coisa. Quando a gente está fazendo a aproximação, a gente está descendo a aeronave sempre, né? E com isso, esse grau de inclinação, ele vai abaixar mesmo. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Coloquei para mim o pé, como se eu tivesse com o Vs aqui, menos 300, né? 400. Reparem que o grau de inclinação aqui desce, ó. Tá? Aí ele não fica ali em cima. Então, tem esse fator, beleza? Então, beleza. 160 nós, flap. Posso colocar o flap full. Posso reduzir também agora. 150. A gente percebe, né? Que ele desce. A gente controla esse balanço aqui, tá? Se ele começar a balançar, a gente controla isso aqui, ó. No Vs, beleza? Vou colocar a zero e ele vai subir de novo ali, ó. Tranquilo. Vamos lá, Felipe. 145 nós, por enquanto. Deixa ele reduzir. 140 nós. Agora, já com o flap full, ó. Então, vai reduzindo. E lembre-se de observar também, né? Que aparece a mensagem aqui, ó. Gear up, né? Que o trem de pouso tá em cima. A partir do momento que você coloca flap full, aparece aquela mensagem ali. Então, você... Gear down. Desce o trem de pouso. Tá? Armos esporte. Lógico que eu vou estar ali na altitude de aproximação. Pode reduzir mais um pouquinho. 135 nós. Vai de 5 em 5, porque ele não fica balançando muito. Então, vocês reparem, né? Que quando eu comecei a colocar o flap desde os 230 nós, você vê que a aeronave, ela manteve aqui, boa parte, um nível, né? Sem... Ficar balançando muito. Então, 135 nós, 130 nós. Cada aeronave vai ter sua velocidade de pouso. Dependendo aí do seu peso. Beleza? Agora, se eu reduzir mais, ela vai começar a levantar bastante aqui a inclinação. Como ela tá fazendo, ó. Vai levantar bastante. Mas lembra que eu disse que a gente vai estar descendo na aeronave? Posso colocar aqui até 125 nós. Ela vai levantar mais ainda ali a inclinação. E... Agora eu vou descer meu OVS. Então, eu controlo essa inclinação ali, ó. Ó, ela tá aqui em cima, né? Como se tivesse perdendo potência, né? Perdendo sustentação. Mas não tá não, beleza? A gente repara que ela tá ganhando... Mantendo velocidade. E repara também que ela tá mantendo altitude. Quando ela tá... De certa forma, entrando em install, né? Ela não consegue manter esses parâmetros aqui de altitude. Nem consegue manter a velocidade. Tá certo? Eu não vou reduzir pra não perder tempo aqui. Mas vocês podem... É... Fazer esse teste. Então, eu vou só descer aqui o OVS um pouco, ó. Geralmente, uma aproximação aí, se tiver na rampa, você mantém 500, 600, mais ou menos aí essa base. Então, vamos aguardar aqui pra ver como é que ele vai segurar aqui o nível. Tranquilo? Tranquilo? Então, aí, ó. Como se eu estivesse descendo uma rampa de pouso. Mantendo aqui... O nível... 125 nós. Flap full. Tá? Geralmente, com essa aeronave aqui, é um... Nem lembro qual foi que eu escolhi. A319. Eu pouso aí com 130 nós. Beleza? Geralmente. Então, tranquilo, né? A questão aqui do Airbus, você pode usar tanto para o... 18, 19, 20... Pode colocar pro 21 também, que vai ser aí a mesma coisa. Só fazendo a revisãozinha rápida. Decolagem, flap 1, flap 2, flap 3. Você pode utilizar. Aproximação, speed flap, 230, 220 nós, flap 1. 200 nós, 190, flap 2. 180, 170, flap 3. 170, 160. Até a sua velocidade de pouso, flap, full. Beleza? Velocidade e flap. Pode ter alteração referente ao peso da aeronave e tamanho da pista. Então, vamos agora dar uma olhadinha no Embraer, né? Esse vídeo aí é para essas duas aeronaves. Airbus e Embraer. Então, mas, Vinicius, eu estou reduzindo minha aeronave. E se eu precisar aumentar minha velocidade? É só fazer ao contrário, né? Se para baixo você vai colocando os flaps, quando você estiver aumentando a sua velocidade, você vai também colocando de acordo aí com a potência. Beleza? Simples e fácil. Vamos lá. Embraer. Esse é o Embraer 195. Mesma coisa, tá? Olha se não ultrapassou aqui o seu peso total, beleza? Limite de decolagem, limite, peso limite para o pouso. Sempre olha essas questões. Beleza? Vamos lá. Embraer 190 e 195. Mesma coisa, vamos ler a observação, tá? Velocidade, flap, pode ter alteração referente ao peso da aeronave e tamanho da pista, tá? Sempre presta atenção nisso aí. Porque se eu não colocar isso aqui nas imagens, é perigoso aparecer alguma questão aí nos comentários falando Ah, mas você tem que ver aí o tamanho da pista e o peso, né? Bem capaz. Então, beleza. Vamos lá. Flap de decolagem, né? Podemos decolar com essas aeronaves, tanto com flap 7, quanto flap 10, beleza? Sempre enfatizando a questão aí da pista e o peso, né? Uma pista menor, recomenda-se um flap maior, tranquilo? Uma pista maior, você pode utilizar um flap menor. Então, essa questão aqui de decolagem, tranquilo, né? Flap que você pode utilizar, beleza? Pouso, né? Speed flap, aproximação. 170 nós, flap 7, tranquilo? 160 nós, flap 10, 150 nós, flap 20, 140 nós, flap 37. De 140 nós para baixo, tá? Se você for pousar com 130 nós, 135, beleza? Configuração de flap 37. Pode ter a margem, tá? Pode ter a margem aqui de 5 nós, por exemplo aqui, ó. 165 nós, flap 10, 155, beleza? Então, observe sempre essa questão, né? O Embraer é bem tranquilo, a parte aqui das imagens, né? Eu já tinha mostrado bastante as observações, né? Já nos dois vídeos, no primeiro que foi do Cessna e do 737. Então, a gente vai agora fazer aqui um exercício, colocando essas configurações de flap aqui no Embraer, para ver como é que fica. Se quiser tirar um print, beleza? Anotar. Tá? Tanto do... Do Airbus quanto aqui do Embraer. Fica à sua disposição aí. Então, vamos lá? Então, beleza. Estamos aqui já... ...preparando aqui para colocar os flaps. Vamos começar a reduzir velocidade aqui, 200 nós. Beleza? Pode manter 200 nós com flap zero, tranquilo, tá? Esse é o objetivo do tutorial, né? Mostrar. Porque, às vezes, você confunde, né? Está acostumado a pilotar um 737, onde você começa a colocar um flap com 230 nós. E quando vai pilotar o Embraer, pensa que é a mesma coisa, né? Está ali a 230 nós, já quer colocar a flap 1. Ou outra aeronave aí, um Airbus A320, 18, né? É o que acontece muito. E eu vejo bastante também, é o pessoal que gosta de pilotar aeronaves grandes, né? 747. Então, assista algumas lives e o piloto, ele pensa que ele está pilotando um 737, colocando lá flap 1 com 200 nós, ou 180 nós e começando a encaixar a flap no 747, que vai ser aí o próximo vídeo, beleza? Então, vamos lá. 200 nós, vamos reduzir aqui, ó, para a dos 180 nós. 180 nós. Flaps, flap, 7. Flaps, 7 degrees. Mas, vindo lá no... na imagem estava 170. Beleza, então põe aqui, ó, 170. Lembre-se sempre de olhar o peso, né? Deixa eu ver se o peso da aeronave aqui não alterou. Ó, eu vou mudar aqui de novo o peso, a gente só consegue alterar isso aqui no modo sol, tá? Porque, como eu estou fazendo aqui um exemplo de aproximação, é importante até que eu mostre isso, beleza? Para que se der algum problema aí no seu... no seu treino, né? Às vezes você vai treinar no modo sol isso aqui. porque, como eu estou aqui fazendo um exemplo de aproximação, não é para mim estar com um tanque de 6 toneladas, né? Mais ou menos aí, durante um voo, você vai consumir, você vai estar aqui com uma aproximação com as 3 toneladas, mais ou menos isso aí, pode estar sobrando no tanque, tá? Então, o peso total da aeronave ficou ali 40 toneladas, quase 50, né? Mais um pouquinho aqui fica 50. 40 mesmo. 40 toneladas, pronto. Aí, ficaria aqui com o tempo ainda estimado de uma hora de reserva, né? Aquela questão, né? De aeroporto alternativo, etc. Então, agora sim, vamos lá. Resume aqui. Beleza, 170, flap 7. Vamos lá, 160. Pode ser 165, beleza? Tem aquelas margens, né? De velocidade. 160, flap 10. Mantendo, a gente percebe que a aeronave está com uma inclinaçãozinha aqui, né? Normal isso aí, tá? Lembra que eu falei que a gente vai estar, talvez, aqui, ó, descendo, né? Sempre, bem provável que a gente vai estar descendo. Dá um exemplo aqui do aeroporto de... de Goiânia. 2, 4, 0. A gente vai estar aqui, pelo menos, com o VS aqui, ó, 500, 400. E a aeronave, ela vai manter essa inclinação aqui, ó. Então, beleza. 170, flap 7. 160, flap 10. Reduzindo. 150, noz. Flap 20. Aeronave descendo. A gente vai regulando o VS. 140, noz. Flap 37. Beleza. Beleza. E aí você regula, né? A... A potência, ângulo, que é outros fatores. Agora aqui, ó, você pode ir de... Já com o flap... 37, né? Reparem que sempre vai aparecer essa mensagem aqui do trem de pouso. Você pode descer o trem de pouso, né? Vai estar aí em aproximação. Arma os spoilers. E pode reduzir aqui, dependendo aí... Da sua velocidade de pouso. 130, noz. Tá? E aí a aeronave vai estar... Já aí em aproximação. Beleza? Então, tranquilo, né, pessoal? Vimos, então, aí do... A318, 19 e 20. Você pode usar as configurações. E a mesma configuração que a gente usou aqui no... No... Embraer 195, você pode usar também no... 190, né? No 190. Tranquilo? Então, ok. Se quiser tirar o print aí do... Do Airbus, Tá aí as configurações. Speed flap. E do Embraer... 190 e 195. Beleza? Pessoal, próximo vídeo. Speed flap do 747 e do 777. Tranquilo? Lembrando que são uma sequência aí de 4 vídeos, tá? E o último vídeo, a gente vai chegar até o A380. Beleza? Então, vai ter também do A330, 40, A380, 747, 400 e do 777. Que já vai ser o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e valeu a todos. Até o próximo vídeo.